Nothing more for you Oi, eu estou aqui na Peixaria Canoas Se você não conhece, vem pra cá conhecer É a melhor peixaria de Cuiabá No Beira Rio, São Gonçalo Fala galera, aqui é o Márcio do MT Group Nós estamos aqui, pode filmar a galera aí, ó Somos já cliente fiel aqui Melhor peixe da região, o São Gonçalo Beira Rio é aqui no Canoas Então chega pra cá, aproveita Peixe bom e cerveja gelada, beleza? Chega pra cá galera, não esquece não, hein? Canoas Peixaria Abraço